Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Project Zomboid esse é o quarto episódio já da nossa série por incrível que pareça né no episódio passado foi um episódio em busca de isolamento precisávamos melhorar aí o isolamento do nosso personagem eu acho que já é o suficiente já de isolamento né porque que eu né roupa tão ruim não tem o que fazer né não falei eu preciso de uma agulha tá preciso curar essa ferida aí assim só explicar para vocês tá essa ferida aqui ela não mata tá ferida nenhuma no Project Zomboid te mata tá infecção não mata também tá o que que é o problema de você ficar machucado no Project Zomboid é que que você vai ficar com dor né e você vai ficar constantemente tomando dano até o limite daquele ferimento tá então vai chegar uma hora que o aquele ferimento ele vai ficar tão detonado né que ele vai te manter numa saúde ali abaixo dessa barra aqui é claro que se você tiver vários ferimentos e você tiver sentindo dor e você não tratar esses ferimentos você acaba morrendo porque a sua vida acaba tá mas você é você não morre de dor no Project Zomboid tá você morre porque sua vida acaba eu posso simplesmente não consegui estruturar esse corte na virilha pode também acontecer eu posso não encontrar nenhuma agulha tá pode acontecer esse experimento vai ficar para sempre aberto não ele vai demora muito demora muito tá mas ele cura tá e sem sequelas ele cura e fica 100 por cento o problema é que enquanto eu não cura esse ferimento né eu sempre ficou esse debuff aqui de ficar perdendo vida até o limite aqui de mais ou menos uns 40 50 por cento tem zumbi aqui eu vi a porta se mexendo tá coloquei a geladeira lá embaixo não tem como ter zumbi aqui né então é isso aqui não mata tá eu posso até deixar o curativo sujo não precisa nem ficar trocando o curativo tá você troca o curativo para você evitar sangramento né você cuida da ferida mas depois que a ferida para de sangrar para falar a verdade você nem precisa mais trocar o curativo tá você pode deixar ele sujo para sempre não tem problema é umas mecânicas meio estranha mas infelizmente é assim tá e baseado nessas mecânicas né hoje a gente vai tentar curar essa essa pneumonia né baseado nas mecânicas aí do próprio jogo a pneumonia mata não até mesmo porque eu acho que a tradução da pneumonia ela foi feita errada no jogo tá não é pneumonia eu acho que 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 era esse status aqui tá esse status aqui é tipo é um resfriado muito forte tá isso aqui é um resfriado resultado fortíssimo então você não para de espirrar e de tossir e isso chama muito a atenção dos zumbis mas muito e de muito longe tá então curando esse status aqui de pneumonia né com essa tradução aí a gente consegue é se livrar de zumbis que estão vindo de muito longe para encher o saco tá Marcelo dá para eu procurar isso aí na situação atual então no episódio passado eu fui atrás de isolamento né E não foi à toa que eu fui atrás desse isolamento não foi à toa tá eu fui atrás desse isolamento porque eu precisava de alguma coisa que me mantesse aquecido para quando eu fosse tentar curar essa porcaria dessa pneumonia e eu acho que essa esse isolamento aqui como eu falei agora pouco é o suficiente tá ele já tá cobrindo aí uma boa porcentagem do corpo né para eu poder gerar esse aquecimento corporal né a minha temperatura da pele atual é esta aqui tá e para você começar a se curar da do resfriado tem alguns passos que devem ser seguido tá o primeiro passo né a sua fome tem que estar acima de 80 né tem que de 80 por é 80 70 aqui acho que é 80 mas qualquer maneira você não pode estar no segundo estágio da fome né atualmente a gente não tá nem no primeiro mas você não pode estar no segundo estágio da fome e nem da sede caso você não esteja usando o mod né para ver como é que tá sua fome sua sede você não pode estar em nenhum desses dois status beleza esse é o passo 1 e 2 né fome e sede o passo 3 é que é que você tem que estar com sua fadiga abaixo de 50 por cento tá então aqui atualmente a gente tá chegando ali a 70 por cento de fadiga né eu quero sono né então se isso aqui não fica abaixo de 50 por cento você não começa a se curar do resfriado tá e o terceiro passo e o mais importante é a temperatura da pele tá a temperatura da pele ela tem que estar acima do de normal tá tem que tá verde o corpo tem que que estar verde para você começar a se curar você pode até tá num lugar que esteja assim abaixo de zero episódio passado eu falei né mas é que se você tiver no local onde tá muito frio geralmente o seu corpo vai esfriar rápido de novo né então baseado em todas essas informações que eu passei agora né fome sede é fadiga e temperatura corporal somente com esses status você resolve o problema desse resfriado maldito tá aqui te mata fácil no jogo se você vacilar beleza então que que eu preciso só agora agora que é que o que que nego vai ficar nervoso né agora que você só precisa se aquecer e ficar descansado tá se sua fome só se tiver aqui em cima beleza então que eu vou fazer eu vou dormir e vou tentar botar minha barra de fadiga ali abaixo de 50 por cento então vamos dormir bora vamos lá barra de fadiga aqui tem que descer desceu desceu bonito olá 41 41 por cento ficou a barra de fadiga tá dessa maneira aqui eu já consigo começar a me recuperar é como eu tô na pneumonia eu provavelmente eu devo estar no estágio mais avançado dessa bagaça aqui vai ser demorado mas eu preciso gerar um calor corporal agora eu preciso aumentar a temperatura da minha pele né e como é que eu faço isso correndo tá correndo gastando fôlego então agora que eu segurei o shift e tô correndo parado e aí vocês vão perceber ali que o meu calor corporal ó já começou aqui ó a subir ó meu calor corporal já começou a subir aqui é a temperatura principal né e aqui é o calor corporal lá a barrinha subindo 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 essa fome aqui é tranquilo tá dá para manter aqui de boa né e e o fôlego Marcelo tem algum problema não tá você pode ficar com fôlego perder completamente o fôlego você consegue se curar sim dá do resfriado né Qual que é o problema aqui atualmente só deixa eu ver deixa eu ver é a minha fadiga né a fome e a sede tá tranquilo né é por isso que no episódio passado eu fui atrás de comida né para deixar aqui no esqueminha caso eu precisasse mas dessa maneira que eu tô aqui tá de boa a fadiga tá em 45 por cento né então tá tranquilo a Marcelo mas se eu não tiver usando mod como é que eu vou saber aumentando a temperatura corporal lá como é que já tá já a Marcelo se eu não tiver usando mod se tiver no jogo vanilão mesmo sem mod nenhum então como eu falei você não pode estar no estágio dois da sede nem da fome né e você não pode estar com o status de cansado né então quando você chega no status de cansado ali você já não já tô chegando ali cinquenta por cento já tá lá aqui eu já não tô mais me curando tá aí já até me suei até inclusive aqui eu já não estou mais me curando tá por mais que eu corra agora aumente a temperatura que eu coma que eu fique bem alimentado eu que eu descanso eu posso fazer o que eu quiser se eu não dormir tá se essa barra de fadiga não for para baixo de cinquenta por cento não adianta tá você não vai se curar então provavelmente quando eu dormi aqui agora é provável que eu já saia do estado de pneumonia né para o estágio anterior que eu não lembro qual que é vamos dormir vamos ver lá gripado resfriado opa lá nasce ó vamos ver aqui já estou aqui com trinta e oito por cento da fadiga já tô agora no resfriado né que se não me engano é o primeiro estágio né é o primeiro estágio acho que é resfriado só que minha fome começou a chegar perto ali né do dos é setenta por cento tá é setenta por cento não pode tá baixo setenta por cento a fome e a sede e o cansaço não pode tá baixo de cinquenta por cento vamos comer aqui uma bolonhesa né uma briga que é uma latinha de bolonhesa vamos amassar a bolonhesa né como diria casimiro que a fome assola o cidadão certinho beleza beleza calor ali 40 é fadiga 40 por cento fome e sede ok que que eu preciso aumentar a temperatura corporal tome de novo né isso aqui tem que estar no mínimo tudo verde tá no mínimo tudo tem que tá verde ao mínimo a partir do momento que fica verde toda a resposta corporal né toda a sua temperatura da pele você já começa a ganhar aí o status aí de se curando do resfriado eu acho que aqui eu já tô me curando para falar a verdade mas vou correr mais um pouco para acelerar o processo né que eu tô aumentando minha temperatura corporal olha lá 37.26 né para diminuir aí olha pronto tô curado já foi resolvido o problema tá já posso parar de correr já tá tranquilo já tô safe já parei de espirrar parei de tossir olha lá a temperatura corporal como é que ficou né e isso eu consigo porque porque eu consegui fazer um bom isolamento do episódio passado então não adiantar eu simplesmente chegar num lugar sabe tipo sem comida é sem um lugar um local para me aquecer sem um local seguro para eu dar essa corrida aí parado não tem que ser agachado tá tem que ser agachado porque agachado você gasta o fôlego esquenta mas não produz barulho porque agachado correndo você faz o mesmo barulho de agachado andando tá então agachado mesmo correndo você produz o mesmo barulho né ou seja praticamente nada certo então fase 1 do episódio completa né conseguimos aí nos livrar do resfriado né da pneumonia no caso e com isso eu acabei de igualar o jogo né agora eu fiz igual o nosso querido billy butcher né igual é o jogo agora meus amigos os zumbis não me detectam mais a distância eu ainda sou um desastrado né eu ainda tenho todos estados negativos aí né ainda sou um desastrado tá tudo mais mas né eu tô mil vezes melhor do que se eu tivesse com a tosse e com o espirro né a única coisa que eu preciso agora é descolar um cigarrinho né para para acabar com esse problema aí da pilha de nervos vou dormir de novo né porque são sete da noite eu não vou sair no escuro eita já acordei já deixa eu descansar descansar não vamos ler alguma coisa aqui para dar uma diminuída nesse stress cadê aqui ó caça palavra deixa eu acelerar aqui é na verdade eu estou uma pilha de nervos eu não tô estressado de quer dizer eu tô estressado assim tá tá mostrando ali que eu tô estressado eu tô muito estressado mas esse stress aquele tá muito mais ligado é ao cigarro né que eu sou um fumante e se eu não me engano se eu não me engano não tenho certeza daqui esse status não cura né você não cura você vai ser fumante para sempre no jogo você ficar sem fumar você não vai curar do fumante né deixa eu ler esse outro aqui ó mesmo ele mostrando ali que tem uma redução de tédio uma redução de stress realmente tá vai reduzir o meu stress só que a redução o ganho de stress que eu tô tendo por eu ser fumante e não ter fumado há muito tempo é muito maior do que eu perco de stress lendo essas revistinhas ó então praticamente nem mexeu na pilha de nervos tá e porque que minha barra de tédio não tava subindo por causa da tosse do espirro a tosse e o espirro ele se mantém num estágio constante de 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 não ficar entediado sabe você nunca fica entediado mas você fica chateado que é o que eu tô agora meu nível de infelicidade tá no talo tá mas sabe como é que você resolve isso aí com literatura comendo doces né doces tem 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 ó por exemplo sorvete aqui ele dá menos 10 de tristeza menos 10 de tristeza na situação atual vai adiantar adiantar alguma coisa não adiantar nada vai adiantar absolutamente nada qual que seria um coringão aqui para mim o o antidepressivo né você põe para dentro comprimidinho de antidepressivo e dorme no outro dia você acorda ó filézinho acorda né dando saltos de alegria né então um antidepressivo resolve isso aqui tranquilão beleza vamos tentar dormir de novo aqui e ir para as cabeças no dia dia seguinte né o objetivo principal desse primeiro estágio aqui foi concluído que era o mano de novo se acordou bicho tá detalhe né eu me curei da da pneumonia né agora a minha regeneração voltou ao normal né a minha fadiga voltou ao normal lá como é que minha fadiga sobe bem na fadiga é ó como minha fadiga sobe bem na moralzinha agora o meu fôlego voltou ao normal né o meu consumo de fome de sede a minha regeneração de vida voltou ao normal para ficar 100% agora agulha tá para ficar 100% eu preciso da agulha mas preciso continuar explorando preciso de comida a minha fonte de água dessa casa vai acabar deixa eu descansar aqui até que meu fôlego já tá no talo né deixa eu dar uma acelerada aqui até eu conseguir dormir aí dormir de novo uma da manhã vai meu filho dorme agora tranquilão falar fadiga acordei em pânico de novo acelera para perder o pânico aí boa pouco jogo acelerado tá até eu conseguir dormir vou apertando aqui f5 para acelerar lá dormir de novo bimba tá sempre dormindo 6 da manhã 6 da manhã acho que já dá para ir né 6 da manhã já dá para ir e esse status de dor constante né eu não vou perder enquanto eu não resolver esse problema aqui tá trocar a bandagem não vai aliviar a dor né e não vai acelerar o processo de cura desse ferimento tá a única maneira de acelerar o processo de cura trocar a bandagem não vai adiantar nada então a gente vai ficar com a bandagem suja o que eu não posso fazer é ficar sem a bandagem tá isso aí eu não posso fazer hipótese nenhuma então vamos amassar esse sorvete comer tudo vai comer tudo mesmo na 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 moral zona vamos arregaçar e vambora vamos para as cabeças que hoje é dia de maldade bem alimentado zumbis não me detectam mais nessa distância toda né vamos agora qual que é o plano Marcelo o plano é o seguinte é o plano é não ter plano né vambora esse episódio aqui foi quase um tutorial né mano uã caramba bicho se você tiver problema de de resfriado depois desse tutorial aqui pode abandonar né inclusive para quem tiver assistindo aí agora né chegou o momento aí de fazer uma pequena homenagem ao nosso querido amigo Gabriel Ballardin né que duvidou que era possível se curar nesse modo com todos esses estados negativos que eu tenho aqui ele falou não que não tem como você tem saúde fraca você vai tentar morrer de infecção e não sei o que então por gentileza todos aí nos comentários manda aquele hashtag chupa Gabriel né para não para não perder o o costume né isto posto vamos para o arregaço vambora agora eu não tenho mais tosse não tenho mais espirro então o que que eu quero fazer eu quero naquela casa ali ó naquela casa quero ver o que tem lá ó que alegria ah Marcelão andando tranquilo pelas ruas de é mudrault novamente sem chamar atenção tranquilão ver aqui né porque qualquer problema os espirros e a tosse mas chamava o zumbi de muito longe mano que tem aqui de bom para mim abriu droga ó a força agora ó tome já era chamei atenção de alguém aparentemente não vamos lá vamos dar uma olhada olhada que tem aqui dentro revistinha não adianta muito tá não adianta muito mas eu vou pegar aqui que tem aqui carregador vazio vou virar para cá carregador vazio e mais nada droga tem zumbi aqui fechar essa cortina aí sim lata de carne comida tome e aqui rolo de massa só tomar uma água né passando nas casas já vai tomando água enchendo garrafa e vambora a porta aqui deve ser o banheiro né tá sempre antes de abrir porta vazio não tem nada nada sempre antes de abrir porta né fica em posição de defesa para dar um empurrão caso tem um assim ó vaza Marcelo vaza que tinha mais de um tome 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 vai para lá maluco opa tinha três aí não né bom eu tô numa situação muito agradável agora né tipo eu até chamo atenção de zumbis que já estavam perto né mas eu não fico explodindo de espirrar e de tossir e chamando atenção de mais um bicho tem quatro quatro dá para acho que dá né trazer para grade agora preciso depois de uma arma né minha força voltou voltou normal não né que eu sou fraco eu sou pacifista mas né a minha aula meu fôlego minha regeneração agora eu já estaria muito cansado se eu ainda tivesse gripado então eu consigo dar aqueles pisão macetoso traz eles para cá traz para cá para todo mundo pular a grade droga pular errado não queria que eles pulasse desse jeito peraí vou puxar para cá para cá pula a grade aí boa droga tô tentando pisar nos cara mas é complicado mano aí e eles não era para estar conseguindo me dar esse empurrão dessa distância vamos lá vou tentar de novo correu pulou aí conseguiu conseguir aí aí eu vou pisando na manhinha né seria legal se todos caíssem no mesmo lugar o certo era eu puxar tipo uma janela falar não é para ele conseguir dar esse empurrão nessa distância vou puxar isso com a janela então essa aqui ó acho que aqui vai ser tranquilão não marcelo aí não eu abri fechei a janela mano dá volta por aqui eu acho que eu consegui despistar algum viu falei agora tá bem mais tranquilo né se eu tivesse tossindo espirrando estaria todo ela nem viu eu virei o jogo não virei o jogo não igualei o jogo né pai nome nome eu pulo para cá nome nome e ela agora nome aí consegui fazer o que eu queria ia colocar os três na mesma posição autor ela tá morta fica aí levanta não filha da mãe aí boa tá tá faltando um né vamos ver aqui ok o que tem de bom bandou eu não posso pôr isso aqui e nela tá desses corpos aqui não tem problema faltou um zumbi né matei três só ali sem sentiram a diferença a facilidade de lidar com quatro zumbis mesmo com todos esses status negativo cadê o zumbi tá faltando um a diferença de só decorar do resfriado é muito forte estranho tinha quase certeza que tinha quatro tá vou voltar lá pesei larga essa lata de carne aqui que é pesado deixa a revista aqui também certo eu posso até dar uma descansada aqui ó fechar essa porta né eu posso simplesmente descansar aqui nessa cadeirinha aqui ó para recuperar o fôlego né dá uma aceleradinha aqui ó no f4 para dar essa recuperadinha de fôlego lá eu tive que dar uns sprintzinho né então eu mano eu não conseguiria lidar com quatro zumbis tossindo espirrando tá essa é a realidade falar minha fadiga como vai bem na manhã agora bem na manhã tranquilão aí pronto descansei vamos voltar é aquela casa aqui ó esse aqui sozinho desgarradão porrão e bimba 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 qual que é o macete de capuz ensanguentar o zerado esse capuz em ah tá vindo mais ok pera aí puxa ele para cá acho que eu nem precisava tá fazer isso porque eu não vi tanto zumbi vindo mas é mano a cerca não te abandona tá a cerca não te abandona um tá vindo quatro ok é que o outro caiu pelo outro lado ali aqui né por isso que eu eu desisti vamos lá corri beleza um ficou no chão então só sobrou três né agora eu vou conseguir fazer o que eu queria aquela hora é abrir a janela pular e aí fico de costa para a abrir a janela tá dessa posição aqui eles não conseguem me acertar tá aí ó um dois cadê o outro droga não consegui pisar mano tô uma raiva quando acontece isso tinham caído no chão aqui né aí ele aí ó vira aqui cadê eles você vai vir mesmo tome tome eu não tô acertando vocês acreditam nisso aí que eu vou fazer toma cara não morre aí morreu eles veio sozinho ou veio em gangue veio sozinho se lascou 360 aqui né caiu tem um caído ali no chão mano não visto muito esperto viu essa atualização tá perigosa mano essa build nova aí tá perigosa viu esses um bicho já foram mais burro lá se fazendo de um bicho morta vai encarcar o coveiro vem cá tome tome ah ok beleza bora 11 da manhã ainda né então isso significa que eu tenho que descansar de novo voltando um zumbi ou a impressão minha não né era só isso mesmo só acelerar aqui mas 11 e 10 da manhã 5 graus já me curado pânico e me curar da fadiga né não tem problema eu tô no primeiro estágio de sono né que é sonolento filha da mãe assustar teu pai tome zumbi que vem agora vamos lá eu tinha achado um capuz 100% né camisa do operário um colete colete dá para pôr por cima de tudo né deixa eu ver ah não ficou no lugar do capuz mas de qualquer maneira eu tinha achado um capuz 100% cadê ele vendo aquele zumbi que eu matei ali fora né só encontrar ele aqui cadê o corpo onde foi que eu matei o zumbi do capuz 100% ué aqui ó nossa senhora tô cego aqui ó vestir com o capuz colocado esse capuz tá 100% hein e joga essas tranqueira fora nice beleza bora bora continuar tô indo bem tô indo bem para caramba tá qualquer vantagem você ir matando os zumbis que vão aparecendo tá a vantagem é que você pode encontrar itens muito importantes nos corpos dos zumbis inclusive remédios né analgésicos antidepressivos antibióticos né você pode encontrar tudo isso nos corpos dos zumbis esse aqui tá eu dei de frente com os zumbis quando eu abrir essa porta né Beleza vamos na casa da frente agora aqui qual que será que tá a situação tá vendo que eu tô tomando conta da vizinhança né tomando conta da vizinhança tudo nosso que tem aqui tranquilo tem um zumbi aqui ó abriu deixa que ele se mata a filha da mãe caiu pisa em cima só derrubar isso aqui olha esse zumbi vem mais um tá não vai dar três não dá 4 5 correu 5 não dá né mano assim que eu vou ter que dar um pelezinha aqui ó coitar que eu tô com a cheião aqui na na minha barra de de fôlego é muito importante tá tem que ter paciência levar os zumbis por um para um local é que você conhece é um local seguro tá tem que tem que ter essa paciência eu tô jogando no modo aqui que é de fato não é fácil né mano a situação que eu tô meu personagem é muito limitado então não posso simplesmente querer enfrentar três quatro zumbi empurrando eles pelo peito e e pisando não dá mano aí ó tem que trazer eles para a situação de de segurança ó e aqui já deu ruim né que eu já tô trazendo mais zumbi do que eu queria para cá e agora deu ruim agora eu vou ter que dar um pelezão eu tenho que dar o pelezão não tem jeito não muito zumbi muito zumbi que que é dar o pelezão Marcelo é arrumar um local sólido né um local fixo tipo essa casa aqui agora e passar correndo por trás dela né aproveitar que eu tenho muito fôlego né aí chega nesse ponto aqui eu começo a correr né e dou o famoso pelé né que a molecada mais nova aí né chama de dribra né de bra de bra do dibri falar já era corri passei pelas árvores ó incólume uma e vinte da tarde não eu quero ir naquela casa lá ainda só que eu gastei metade do meu fôlego vamos ver se algum zumbi me seguiu acho muito difícil tá acho muito difícil algum zumbi ter me seguido eu já tô cansadão de novo o ideal mesmo seria eu ir dormir mesmo que agora a fadiga já chegou no penúltimo estágio ali ó e aí já fico mais fraco tudo começa a dar problema baixar aqui ó a janela pegar essa lata de carne que eu larguei aqui de fechar essa porta cadê a lata de carne puxa para mão música já baixou é um bom sinal né quando a música baixa pronto coloquei minha companheira aqui na geladeira deixa eu voltar para o meu quartinho fechar essa porta certo é vale a pena comer e dormir não é sempre melhor dormir e comer antes de sair tá não coma para dormir que aí você vai perder é a toa né essa essa comida que você ingeriu você vai perder ela à toa né você tem que usar aí a sua barra de fome aí de maneira inteligente né não pode simplesmente comer e dormir tá deixa para comer depois bom esse episódio aqui foi mais para eu me curar mesmo né eu tentei dar uma olhada nas casas ali de trás mas ainda tinha muito zumbi né mas vocês já sentiram a diferença de ter curado resfriado né foi muito mais tranquilo lidar com os zumbis não consigo não atraio mais tanto zumbi assim foi bem tranquilão e esse montinho de zumbi que eu levei para lá depois é muito fácil lidar com eles tá eu vou puxando eles aos pouquinhos e vou matando e vai dar tudo certo não esqueçam né hashtag chupa gabriel a gente se vê no próximo episódio valeu falou no próximo episódio valeu falou